Vamos ouvir agora a fala do deputado João Valencar, candidato a vice-prefeito na chapa de Silvio Mendes. O candidato fala sobre fidelidade partidária nos partidos que englobam a coligação de Silvio Mendes. Vamos acompanhar. Não tem briga nos republicanos. Tudo que está acontecendo a gente entende o lado do estadual e ele também compreende o municipal. E a gente quer o que? A república nesse momento quer fazer o maior número possível de prefeitos, de vereadores. E aqui na capital a gente vai fazer dois. Comando Geral. FM o dia. E né, João Valencar também é do outro lado, né, do lado da chapa de Silvio Mendes, cumpre bem também esse papel de articulador político, né, como a gente até comentou na semana passada, João. João Valencar também está em campo, né, e principalmente nos bastidores para viabilizar essa estratégia eleitoral do candidato da União Brasil. A presença de João Valencar na chapa de Silvio Mendes sempre ficou muito claro que tinha como objetivo garantir as condições de organização, né, da chapa de vereadores, aquele diálogo político com todas as bases, com todos os líderes comunitários. Claro, politicamente, de forma bastante eleitoral, vamos dizer, um impacto muito grande na zona sul de Teresina, que é onde ele tem o domínio, todo mundo sabe disso. Tem uma votação muito expressiva, então ele também cumpre esse papel. Silvio Mendes tem demonstrado muito interesse em ficar nessa questão de debater propostas, nessa questão de apresentar o eleitorado a sua experiência administrativa. Jeová tem focado no diálogo político com os candidatos a vereadores, é algo que ele sabe fazer, foi presidente da Câmara praticamente no contexto de unanimidade, inclusive, vencendo alguns desafios, como o fato do Palácio da Cidade, a época que ele derrotá-lo, mesmo assim ele teve força suficiente para vencer a queda de braço, é algo, eu diria que é um ativo muito importante na campanha de Silvio Mendes, principalmente por essa capacidade de dialogar com os candidatos a vereadores e tentar, obviamente, resolver aqueles problemas que em campanha, com certeza, todas elas têm. Obrigado.